Opa, opa, você dá um abraço pra ele, você faz assim, ó Já tô filmando, viu, já tô filmando Vai aí falando mal do teu cunhado Eu vou mostrar pra Pedro Felipe, porque eu tô sentindo falta de Pedro Felipe e Maria Paula Que era pra estar todos dois aqui, eu exijo os dois aqui Eita, mas não deu Foi mal, foi mal ficar pra próxima Não se preocupe que isso é coxinha, Pedro Felipe, eu vou comer aqui, ó Pedro Henrique tá aqui, olha, Pedro Henrique aqui, olha, Pedro Henrique aqui Aí ele vai ficar com ciúme, pai Assim ele vai ficar com ciúme, minha gente, que velha é essa, minha gente Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Deputante Bolívia, Lívia, Lívia, Lívia Ela tá fazendo quantos anos, porque essa vela não diz É 20, é 20 não, só 20 Mais 22 Entregou, entregou Arrasou E o discurso, o discurso E o discurso O discurso, não, obrigada pela presença Obrigada Obrigada, obrigada Obrigada por todos Obrigada, só só dizer obrigada Só colocou meu sobrinho Maria Paula Vamos comer Menina, até o chão que ela deu Deixar o limite Menina, olha isso Que braço duro Quantos anos? Engordou 3 quilos Engordou 3 quilos Deixa eu filmar Deixa eu filmar ela todinha O shape Eita O músculo O músculo apareceu da perna Tá bom Fiz o culturista Deixa eu Deixa eu Deixa eu Eu vou tirar Eu vou filmar Aparecer na filmagem aqui, né Pedro? Senão a gente não sai na filmagem Ei Tá bom Bora com a filha É o que, pai? Tchau Dá tchau, Pedro Tchau, Olivia Dá tchau, Olivia Aqui Tchau Então, mas peraí Tchau que eu passei no bolo Cadê? De quem vai ser o primeiro pedaço De quem vai ser? Nem faz questão Que ele vai me dar um nivus Não, pai Todavia o senhor quer ganhar o primeiro pedaço É o aniversário é velho Que a gente faz um presente Como é, minha gente, hein? Meu amigo A gente vai tomar um abraço Mensagem pra ele Cuidando nivus É um carro aí que ele tá viajando aí Saúde, felicidade Sim, mas e aí? De quem é o primeiro pedaço? De quem é? É fita De quem é? Deixa eu filmar ela de perfil Cadê? Deixa eu filmar ela de perfil De quem é? De um pedaço É da minha filha, lógico Arrasou Não coloca não Arrasou Eu não tenho os filhos Aí eu não dou a filha Eita Deu? Pronto De perdidade Tchau Dá tchau, Olivia Tchau Eita o braço O braço me balança Tchau Arrasou Adolescente Toma Toma Aqui Tá bom É lá Eita